Olá, sejam bem-vindos a mais um P-Respond! P-Respond no formato que vocês conhecem, mas agora nessa BMW lindíssima, maior, pra caber todo mundo. Bem-vindos ao nosso primeiro P-Respond de 2022! Não, mas é que ele tava... Caiu a câmera aqui. Caiu a câmera? Ô, ele pode gravar assim? Muito bem, vamos começar aqui nossa série de perguntas do P-Respond nesta linda BMW. Eu vou começar com uma pergunta aqui pro Carioca já, porque o Carioca é a experiência do time. Qual é a sua opinião sobre o método atual da Jungle com Xin Zhao e Jarvan em praticamente todo o jogo? Cara, acho que o Meta tá bem... Como pode dizer? Acho que é sempre os mesmos campeões, porque... São os mais fortes, né? Os que fazem o modernário. Já acho que nem tanto. Tipo, acho que só quando não tem Xin Zhao, Viego e Lissin. Mas não tem o que fazer, são os moleques mais fortes, então... Vou ser os mais picados, eles são fáceis de pegar cedo também. Não tem muita coisa boa contra. Geralmente eles são bons em todas as compras, eles completam muito bem as compras. E vai ser isso por um bom tempo, eu acho. Você acha Xin Zhao justo? Não, não acho justo. Não, muito obrigado. Ninquedo, tem um textão aqui pra você. Na minha estreia? Já tô nervoso. Todo mundo ressalta a sua gameplay com campeões como Akali e Siles. Por que vocês estão rindo? Vocês não ressaltam a gameplay dele? Esse é um meme já, bem... É o meme, nosso meme. Por que você não faz como alguns jogadores da LPL e insiste no seu estilo ao invés de dar prioridade ao... Ai, meu meme de player? Cara, eu sempre realmente tive esse lado mais pra side lane, né? Vamos dizer assim. Mas eu sempre fui um jogador que gostei de me adaptar, mano. Independente do meta, o que o time tivesse precisando, o que a gente achasse que era melhor, eu tentava adaptar meu gameplay a isso. Tanto que na época que eu fui campeão, eu só jogava de mago a grande maioria dos jogos. Como atualmente tá difícil de pegar esses campeões mais melee, assim, no máximo o Akali realmente dá pra aparecer. Mas por exemplo, com o Siles atualmente eu acho que ele tá bem fraco, então não tá valendo a pena insistir, tá ligado? Vale mais a pena realmente se doar aí um pouquinho e melhorar a gameplay mesmo. Porque se eu for bom de tudo, eu não preciso ficar nessa, né, Diana? Joga de... Você é bom. Você acha que Ione rola no CBLOL ou é meio cansado? Cara, eu acho que ele é meio cansado. Eu acho que é mais fácil rolar um Yasuo com a Diana do que um Ione sozinho, assim. Acho que o campeão é difícil de executar. Ele é até forte quando ele pega os itens dele, ele é realmente o campeão bem... Chega a ser até desbalanceado, mas ele tem um early game meio... acho que não vale a pena. Trigo, quais AD carries, além da Jinx, estão bons pra jogar no CBLOL nesse meta? Você pegou o Jin no primeiro jogo e a Felius duas vezes. A partida de Jin foi muito boa, mas nas de Felius, nem tantos. Sinceridade é tudo, né? Eu acho que AD carry tem muita opção, acho que tipo, dependendo do que o time precisa, o que o time acha que é melhor, o que é mais forte, aparece bastante... bastante gente também joga de Samira, dá pra jogar de Kai'Sa ainda, pra pegar mais cedo, assim. Com certeza Jinx e a Felius são... são os dois melhores, e aí é preferência, né, do time. Tipo, a gente acabou optando por a Felius, pra gente fazer mais sentido, tava dando mais certo, e é isso. Já que a gente tá falando de Champion, Damage, cadê a Yumi? Ela aparece nas outras ligas, mas no CBLOL ela é sumida? Cara, acho que é muito em questão do... do meta, assim, da liga, sabe? Tipo, acho que cada liga, assim, tem seu meta. Aparece muito mais na LCK, assim, mas se você ver na LPL, tipo, não aparece tanto quanto na LCK. No CBLOL, os suportes gostam mais de Champion de Engage, que é mais fácil de executar também, e combina com qualquer comp. Porque a Yumi não luta bem no Level 3 lá no Scuttle. É, no Scuttle lá no Level 3, a Yumi não fight. Pode vir um Scuttle na frente dele, então. A Yumi não quer estar esse tipo de situação, né? Carioca, você não prefere sacrificar um caranguejo pra ter uma Yumizinha? Ah, eu sacrifico, eu sacrifico em todos os caranguejos. Ah, Wizer, qual é a maior diferença para você entre morar aqui no Brasil e na Coreia? Eu não sei, talvez, alguma cultura e alguma comida. Você gosta de comida no Brasil? Sim, eu gosto. Ele comeu tudo. Qual é a sua comida favorita daqui? Ah, para o momento, estroganol. Eu gosto. Muito bem. Pergunta para o... Gente, por que você não joga de Vex? Simples e direta, da Pembuix. Achei que ia ser até do Cami o dia do que veio, eu falei... É, né? Eu sou anti-Vex, acho. Assim, eu jogo, eu acho ela até o campeão bom, mas eu acho que o pessoal está dando um pouco de over nela. Os fãs, principalmente, colocando ela no nível de Cork, ou até Victor, eu discordo totalmente. Então, se ela tem uma comp muito boa com ela, uma comp que faça sentido, eu acho que ela é um campeão bom, realmente. Mas eu não coloco ela num tier code, assim, do mídia. Eu acho que ela é simplesmente um campeão dável, tá ligado? Eu acho que ela é boa, mas eu não acho ela tão roubada assim. É um boneco que tem counterplay, né? Tipo, não é igual o Cork. Sim, sim, sim. Não tem o que fazer. Cork não tem o que fazer, cara. O Cork, independente de qualquer situação, qualquer comp, contra qualquer coisa, ele vai ser bom, tá ligado? Então, pra mim, isso é um campeão que não tem o que fazer. Qual é a God Tier? Só a Cork? A God Tier, pra mim, é Cork, mano. Cork e talvez o TF, tá ligado? Só que o TF, pelo menos, é difícil de jogar, tá ligado? O TF tem que jogar bem o jogo e tal, mas o Cork é só o TF, mano. O TF que você pensa ser bom. É, o Cork, mano, o Cork é um jogo. Eu acho que envolve muito mais risco o TF, né, do que o Cork. Sim, sim, sim. O Cork você pode, tipo, dar três erros aí no early game, quatro erros que ainda você deixa de ganhar. Trigo. Ah, essa pergunta é interessante. Você está sentindo a pressão de substituir o BRPP? Pior que, não, tipo, não tô jogando, sentindo pressão, nem nada do tipo. Eu esperava que as pessoas fossem menos receptivas. Na hora que anunciou, me surpreendeu bastante. As pessoas estão mandando bastante mensagem, apoiando e tal. Então, pra mim, tá bem tranquilo, eu não tô sentindo pressão, não. Pergunta do Carlos Penzetti para o Damage. Nesse meta de vários suportes, por que se usa gelinho no Nautilus e na Leona em vez de Aftershock ou Guardião? Por que isso impacta no jogo barra laning phase? Acho que porque o gelinho, acho que ele tá bem, tipo, mais impactante, assim, do que o Aftershock. Porque nas fights você, tipo, você só dá engage lá. Aí, tipo, coloca o gelinho em todo mundo, diminui o dano. E, então, o Aftershock te deixa um pouco mais tanque, mas não é o suficiente porque vai mudar a fight, sabe? Então, o gelinho é muito mais impactante por causa disso. Eu achava que era mais pra lane, não? Não, não. Gelinho não é tão impactante na lane, assim, não. É mais pra as fights, assim, skirmish. Weiser, por que você acha que Mordekaiser não foi escolhido? Oh, Mordekaiser? Hum... Eu não sei. Só que eu não gosto desse campeão. Você acha que ele é forte? Não, não. Ele é muito forte, mas ele é tão simples. Eu não gosto dele. Ele não é estilo. Também, não é muito bom para blind, certo? Ah, sim. Ele não tem long range. Meta, desde agora, é pouco meta. Long range meta. Então, não é muito bom com ele. Jinkedo, sommelier de BBB, te pergunta, por que usar Syndra em cima de Viktor? Como o meta tá bastante voltado pra mage, né? Como a gente falou, você acaba ficando meio que sem opção. Chega um momento, porque tem bastante mage que estão tomando ban. Então, a gente vê Cork, ban, TF, ban. Aí, um outro lado, ban vex. Aí, ban, sei lá, um Azir, alguma coisa do tipo. Ou uma Syndra própria. Você acaba ficando sem muita opção de mage. A Syndra, ela é meio que uma resposta pra ter pressão no early game somente. E ela vai tomar, realmente, um pouco de alto scale do Viktor. Mas, se ela conseguir girar o early game bem. Seja com um pouco de vantagem na lane, ou então, principalmente, impactando no mapa. Ela acaba conseguindo ser uma resposta boa pra ele. Mas, não é nada tipo, ah, é counter de Viktor. O Viktor, nossa, não consegue jogar. Na verdade, é bem tranquilo pra ele também. Mas, uma questão de outro time ter um pique forte, você vai pegar um pique forte também. Exatamente. E, às vezes, você não tem... Claro que, se tiver, por exemplo, Viktor e TF na mesa, o cara pegou Viktor. Você, dependendo da sua composição, obviamente, você vai optar por um moleque mais forte. Mas, como eu disse, acaba, às vezes, ficando meio que sem opção. E, aí, você acaba pegando os campeões um pouco menos prioridade do que o dos caras, mas que também são bons. Veigar é um ótimo. Eu vou ficar falando do Veigar, porque a hora que usarem Veigar... A caixa do Veigar, gente. Se vocês colocarem isso aí no primeiro Dragon, os caras vão tiltar. Carioca. Essa aqui é delicada. Como está sendo pra você se adaptar aos novos colegas de equipe? Você se considera o líder desse time? Vai, meu capitão. Fala, meu capitão. Tá sendo bem tranquilo trabalhar com esse time. Todo mundo tem uma personalidade muito tranquila. Todo mundo é fácil de ouvir, é fácil de dar feedback. É muito tranquilo trabalhar com eles e eu me sinto, sim, por ter sido o ano que ficou. Eu, tipo, carrego muito dos ensinamentos do Diego e do Dion. Eu consigo ensinar, passar bastante coisas pra eles. Eles também passam bastante coisas pra mim. Mas eu me sinto, sim, líder aqui. Já que a gente tá nesse tema, já vou emendar uma outra pergunta. Tem alguém responsável por dar as calls pro time ou é uma coisa mais coletiva? Acho que o Carioca, tipo, ele meio que cala mais, assim, no early game. E mid game, acho que a gente é mais, tipo, o time no geral, sabe? Então, o Carioca deveria falar mais no mid game, talvez? Porque essa também é uma outra pergunta. O pessoal tá falando que a gente tá muito bem no early game, por isso tá todo mundo muito confiante no time. Mas o pessoal também tá perguntando o que a gente pode fazer pra melhorar esse mid game. O que vocês acham? Nosso mid game não tá tão ruim quanto parece. Acho que, tipo, a gente fez jogos bem ruins no CBLOL. Teve mid games bons também no CBLOL. O jogo contra Miners, acho que foi bom. Apesar da gente ter perdido, acho que a gente perdeu por causa de um Baron, né? Que o cara conseguiu roubar. Mas contra Liberty, a gente fez um mid game muito bom. E nos treinos também, nosso mid game é muito bom. É uma parte do jogo que a gente dá bastante foco. É a parte que normalmente tem mais macro. O game é, tipo, mais criatividade, eu acho. O mid game é as coisas mais setadinhas. Tipo, a gente tem que saber o que você vai fazer, o que o time vai fazer. Então, a parte que a gente dá bastante foco nos treinos. E eu acho que a gente tá se saindo bem. Eu acho que a gente consegue melhorar, com certeza. Mas eu acho que pros próximos jogos o nosso mid game vai tá bem mais forte. Inclusive, o nosso early game tava sendo um dos nossos maiores problemas nos últimos treinos, assim. A gente tava trollando. Mesmo que a gente saísse atrás, assim, a gente conseguia recuperar o jogo, normalmente. Justamente por causa do mid game. Então, eu não sei porque que a gente... Trollava early game e mid game a gente... É, a gente ganhou uma trolladinha no CBLOL, mas tô tranquilo, mano. Acho que a gente só precisa de um tempinho. Melhor perder agora do que perder mais pra frente. Eu gostei dessa resposta que você deu, Kaká. Porque eu acho que é muito mais difícil pra um time começar a ser criativo do que acertar esses detalhezinhos de macro. Acho que isso que você falou é muito importante. Acho que se a gente tá ganhando early game porque a gente é mais criativo, acho que isso tem um valor muito maior. Acho que o dedo, a criatividade nós tem, tá ligado? É só... Tá todo mundo na mesma página. A gente sabe o que fez no mapa e... Acho que essa parte é mais tranquilo. Demet, por que que o Brasil gosta tanto de jogar de tanque na bot lane? Porque brasileiro gosta de lutar, né? Tipo, fightar, é... Acho que é mais prazer disso. Tipo, o nosso meta é muita luta. Então, acho que o maguinho assim é mais pra você jogar, tipo, escalando, controlando lane, essas coisas. Pegando barricada. Só que brasileiro, aos três minutos, tá todo mundo nesse canto ali fightando, é isso. Vocês acham que o action pode aparecer ou o MM? Acho que tem chance. Talvez no top ali. Ele tem umas matchups chatas, assim, no top que ele tem vantagem e quando... Ele é um campeão que snowballa bem. Então, se ele pega uma vantagem no early game, ele é bem chato de jogar porque ele é muito presente no mapa. Ele tem um lane 3 forte também. Ele tem um lane 3 forte, sim. Ele é bem um sensor. O bichão aqui costuma comparar ele muito com o Lucian top. É, não sei se ele é bom ou ruim, mas... Acho que ele impacta mais no mapa do que um Lucian. Então, se ele consegue sair bem da lane, ele pode ser um campeão bem chato pro resto do jogo. Wiser, você gosta de action, top lane? Sim, eu gosto, claro. É bom e é muito divertido de jogar. É bem chato porque ele tem aqueles que ele fica invisível e anda rápido. E você tá sempre com medo de ele estar lá e ele pode não estar simplesmente e você tá deixando de fazer alguma coisa. E ele tá na lane, lá fora. Igual o idiota. Então, é muito chato. Inclusive, acho que isso não deveria existir. Não sei porque ele fica invisível. Até hoje eu não consigo entender o motivo. Pessoal, então esse foi o Pain Respond. Esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar o vídeo. Dizer o que vocês acharam, críticas e sugestões aí nos comentários. E nós nos vemos na próxima semana. Fica aqui também o meu agradecimento, claro, a BMW por dar esse carrão aqui pra gente poder gravar. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!